Eu estou ao lado de uma grande mulher, uma mulher empreendedora, muito querida, amiga, pessoa que eu admiro muito, doutora Maria de Fátima, do CEPAC, tudo bom doutora? Tudo bem Rodrigo, boa noite. É um prazer contar aqui com a sua presença, viu? A admiração é recíproca, pode ter certeza. Muito obrigado. Você que é um grande homem, que realmente está elevando a qualidade das notícias em Guarulhos, parabéns. Muito obrigado doutora. Como é que a senhora avalia, dirigindo o CEPAC, com toda a experiência profissional, enquanto empresária, como é que a senhora avalia essa rodada de negócios? Olha, é a sexta rodada de negócios e nós participamos desde a primeira. Então eu creio assim que para a cidade de Guarulhos foi uma inovação, é uma coisa que traz oportunidade de você ter contato com várias empresas, divulgar a sua marca, os seus serviços e ter essa interação com as pessoas. Como nós participamos de todas, o que eu estou observando é um crescimento na procura, um crescimento de pessoas interessadas na rodada, e assim, é uma oportunidade de você fazer realmente novos negócios, novos conhecimentos. E para nós, ela sempre nos traz um resultado muito bom. Eu sei que o CEPAC tem novos projetos. Conta um pouquinho disso para a gente. Bom, Rodrigo, nós temos projetos de ampliar as nossas unidades, inclusive temos uma já que está praticamente, assim, já está em andamento, deve inaugurar agora até meados de junho, que é a nossa unidade no bairro dos Pimentas, que é uma unidade para atender aquela população, com a população carente, onde nós vamos disponibilizar serviços a um preço bom, preço acessível. E também é a nossa medicina do trabalho, que nós montamos um departamento, nós já atendemos as empresas nesse segmento, mas agora nós montamos um departamento mais completo para podermos atender as empresas nas suas necessidades que elas têm, com seus trabalhadores, com a NR7, com as leis que o governo exige, com os cuidados. Também estamos, inclusive, oferecendo um serviço direto para a empresa e num custo até diluído mensal. Então, esses são os nossos dois grandes projetos, agora que nós pretendemos, agora para este ano de 2009. Claro que nós pretendemos abrir outras unidades. Perfeito. Agora, então, a rodada é o ambiente propício, então, para colocar um desses projetos em andamento, que é justamente o foco empresarial. Exatamente. Então, para nós, é uma grande oportunidade de estarmos divulgando esses nossos novos serviços, que é a parte de medicina ocupacional, medicina do trabalho, que é muito importante para as empresas, e essa unidade que também, eu creio, vai facilitar muito aquelas empresas da região. Você sabe que o Pimentas é um foco muito grande da nossa prefeitura, de torná-lo um bairro extremamente produtivo, desenvolvido, e dar as melhorias que ele merece. E como o CEPAC, ele sempre cresce com a cidade de Guarulhos, nós vamos crescer também com o bairro dos Pimentas, com certeza. Eu quero aproveitar, doutora, o Dia das Mães, porque eu tive a oportunidade de visitar o CEPAC. E lá no CEPAC, eu tive a certeza da grande mãe que a doutora Maria de Fátima representa a todos aqueles colaboradores que têm uma admiração e um carinho muito grande por ela. Então eu quero aproveitar esse momento dessa grande mãe a todos os colaboradores do CEPAC, para desejar aqui um carinhoso abraço, um grande beijo para todas as mamães que nos assistem por esse Dia das Mães. Um beijo para a senhora. Muito obrigada. E você representa todos os meus filhos do CEPAC. Ah, mais um beijo. Beijando você, um beijo a todos eles. Mais um beijo. Mais um beijo. Olha, e um grande abraço na sua mãe, que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma grande mulher. Parabéns a você pelo filho maravilhoso que você tem. Eu adoro minha mãe. Um beijo, mãe. E aí E aí E aí Tchau.